E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer o Moni Glitch e duplicar 20 carros ao mesmo tempo? Bora lá então pessoal! Para fazer esse Glitch você vai precisar da ajuda de um amigo, vai precisar ter a garagem da boate B2, todos os carros que você quer duplicar e nas garagens B3 e B4, carros gratuitos ou veículos que você não queira mais que serão substituídos pelos carros duplicados. Eu entro na garagem B2, tiro um carro lá de dentro da B2, pego o meu amigo aqui do lado de fora e entro com ele novamente na mesma garagem, na B2. Pessoal, eu já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Chegando na garagem B2, o meu amigo, ele vai colocar o cursor para baixo, segurar, setinha para baixo e vai em cima de um personagem do modo história, qualquer personagem do modo história. Vai colocar o cursor em cima e aí vai aparecer para ele a mensagem para sair. Meu amigo Vitor que está me ajudando, muito obrigado Vitor. Ele vai apertar setinha para baixo, segurar e aí coloca o cursor em cima de qualquer personagem do modo história e vai receber uma mensagem preta, numa tela preta para sair. Essa mensagem aqui. Ele vai ficar durante todo o tempo nessa mensagem. Eu vou aqui na bolinha azul para mostrar para vocês que lá na garagem B3 e B4 eu tenho carros gratuitos ou veículos que eu não queira mais que serão substituídos todos por Elege Retro personalizado iguais aos carros da garagem B2. O Glitch é fácil, fácil, funcionando, aproveitem. O meu amigo Vitor, ele vai ficar movimentando de vez em quando o analógico para ele não ser expulso da sessão. Reparem só, são vários carros. Tem alguns Eleges aqui. Agora eu vou sair e vou clicar em Todos Saem. Apareço do lado de fora. Depois vou retornar e vou clicar para entrar na garagem B3. A primeira garagem que será duplicada. Clico para entrar. Às vezes, pessoal, pode acontecer de duplicar um carro ou nenhum carro. Basta você sair novamente e voltar. Se você fizer isso várias vezes e não estiver duplicando, basta você começar desde o início. Sai lá fora com seu amigo, volta com seu amigo para a garagem B2 e inicie o processo. Todos os carros foram duplicados aqui na B3. Para salvar, é só levar ele ou no com e salvar no com, ou lá na garagem executiva. Eu vou na bolinha azul mais uma vez para mostrar para vocês que continuam aqui os carros como RH8 ou carros que eu não queria mais. Por isso que eu preciso salvar. Eu vou utilizar a garagem executiva. Quem tiver garagem executiva, precisa ter apenas uma vaga na garagem executiva. Pode ser qualquer garagem executiva, um, dois ou três. Tanto faz. Quem tiver o com, quiser salvar no com, pode salvar no com. Porém, o com demora um pouquinho mais porque tem aquele tempo de espera. Reparem só, pessoal. Saí com o carro aqui fora, pegou placa nova. Demais, hein? Ou seja, você vai conseguir vender esse carro sem nenhum problema. E ele vai ter o mesmo valor de venda do carro original. Quando eu chegar na garagem executiva, eu vou colocar a seta para a direita para entrar na oficina. E lá você pode fazer qualquer modificação. Tem algumas modificações que são grátis. Por exemplo, se você for colocar o emblema do comando, é grátis. Você pode colocar que funciona. Se você for colocar uma placa personalizada, também pode colocar que funciona. Agora, se você não tem emblema de comando, não tem placa personalizada, você pode apenas trocar a cor da placa. O importante é fazer qualquer modificação. A dica do emblema e da placa dos meus amigos, Vitor e Bira. Muito obrigado pelas dicas. Assim, você não gasta nada. Entrei na garagem executiva 1. Tinha uma vaga aqui, o carro entrou direto. Entro no carro novamente. Vou colocar a seta para a direita e vou até a oficina. Chegando na oficina, vou trocar. Clicar em cima do emblema. Reparem só, esse carro está sem emblema. Também as placas, para mim, personalizadas, são gratuitas. Eu posso colocar a placa personalizada, porque está gratuita, para não gastar nada. Mas vou também no emblema. Está grátis também. Confirmo. Mas você pode colocar ou placa ou emblema. Não precisa colocar as duas, não. Agora vou sair para o térreo e vou voltar com esse carro na mesma garagem que nós estamos duplicando. A garagem B3, ele vai entrar automaticamente na vaga dele. Aí, é só pegar o próximo carro e fazer o mesmo processo. Lembrando, que durante todo o processo de salvamento dos veículos, meu amigo precisa ficar naquela tela preta de sair. Para ele não ser expulso da sessão, ele precisa movimentar o analógico. Senão, ele pode ser expulso por inatividade e aí, os carros que você não salvou, voltam a ser os carros anteriores. Ou seja, o carro gratuito, o veículo que você não queria mais. Pessoal, o Glitch é fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Vou entrar com esse carro na garagem B3. É a garagem que eu retirei ele. Ele vai entrar automaticamente. Vai assumir a mesma posição, já como carro salvo. Aí, basta eu entrar no próximo carro, levar ele lá fora, ir para a garagem executiva e pronto. Colocar o emblema e voltar para cá. E repetir esse processo com todos esses carros. Vou tirar uma foto. Colocando aqui em primeira pessoa. Agora, entro no carro e vou repetir o processo, para salvar. Agora, eu vou dar um corte no vídeo e já vou fazer a duplicação da próxima garagem. Eu vou clicar para sair. Vou lá fora e vou entrar na garagem B4. Os carros vão ser duplicados. Se em algum momento não der certo para você, comece tudo de novo o Glitch que vai dar certo. Vejam só pessoal, olha aqui demais. Todos os carros duplicados. Agora, é só repetir o processo. Saio com o carro lá fora. Ele pega uma placa nova. Levo ele lá na garagem executiva. Ele vai entrar automaticamente, porque eu tenho uma vaga na garagem executiva 1. Aí, entrar na oficina e trocar o emblema, ou a placa, ou a cor da placa. Fazer qualquer modificação. Nesse daqui, como ele pegou uma placa Hunters, que era do carro original. Eu vou trocar apenas o emblema. Vou clicar em cima do emblema. Mesmo aparecendo aqui que ele está com o emblema, eu vou clicar aqui. Grátis. Cliquei uma vez, cliquei de novo. Agora, vou sair para o térreo. E vou entrar com esse carro agora na garagem B4. Que é a garagem que eu estou salvando os carros. A B3 já está ok. Agora, na B4. Tá aí, pessoal. Glitch fácil, fácil, funcionando. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do glitch. Like no vídeo. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri